Olá, tudo bem? Neste vídeo em apenas 1 minuto e 50 segundos, quero lhe dar uma dica que você não encontra em outro lugar. É isso mesmo. Assista o vídeo até o final. Primeiro lhe faço umas perguntas. Responda para você mesmo. Você é alguém que trabalha na internet como afiliado e ainda não conseguiu fazer nenhuma venda? Ou você quer trabalhar de afiliado e não sabe como vender? Se assim for, este método serve para você. Aprenda como afiliado iniciante começam a gerar resultado desvejado. Seguindo estratégias simples de persuasão e conexão com o emocional humano. Descubra o segredo capaz de tirar do zero. Como alavancar suas vendas usando o copyright com simples técnicas poderosas que despertam o interesse de ação das pessoas usando palavras estratégicas com alto poder emocional. Continue assistindo. Como usar o gatilho para criar desvejos sobre o produto que você promove e motivar o seu avatar para tomar a decisão de realizar uma ação. Sem dúvida, uma das técnicas mais poderosas para finalizar uma convenção. Veja o endereço. Para saber mais, visite o nosso site. O link está na descrição. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Obrigado.